Salve galera, beleza? How are you? Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zerotech Aberration. Galera, estamos aqui com a Gabi. E aí galera, beleza? E galera, no capítulo de hoje eu queria fazer o quê? Eu queria dar uma evoluidinha aqui, pegar algumas ferramentas já pra gente conseguir domar algum bichinho já mais pra frente aí. E uma novidade aqui, eu decidi aqui que a gente vai morar aqui já junto com a Gabi. Ela tá um pouco evoluída, mas eu vou procurar aqui no começo não utilizar a evolução dela, tipo muita coisa. Por exemplo, os bichos pra formar fruta e tal. Tentar ir mais devagar aí. Então vamos tentar fazer pelo menos as ferramentas iniciais. Depois um arco pra gente já conseguir pegar uma carne e mais pra frente aí conseguir domar algum bichinho já pra gente, né? Eu tava com uma escritinha, né? Vou usar uma dessa aqui, galera. E aí galera, o nosso primeiro bichinho aqui, ó. Um booby dog. Pra quem não sabe, quem não viu, né, no capítulo da Gabi, eu fiquei pegando a planta... É Y ou Z? Qual que é aqui? Z. É, a planta Z. Se você ficar perto aqui desse negócio, que eu não sei o nome, ele vai ficar jogando pra você essa plantinha. Demora, tá? Então não pensa que tá bugado algum pincinho. Demora mesmo. Você fica bastante tempo aqui pela gusper das plantinhas. E é tipo como se fosse a kibble desses bichinhos aqui que iluminam, né? Você vem aqui no emote, ó, bota aqui a luz. Aí ele ilumina e isso faz com que... Em alguns locais mais perigosos do mapa, você tem a proteção, né? Você meio que dá um nerf ali no respaldo dos bichos e tal. E o bichinho aqui fica spawno infinitamente se você não liga essa luz. Então vamos guardar nosso gooey dog. E aí eu já vou aqui dar uma farmadinha pra gente fazer nosso arco. É só jogar ele aqui dentro. Jogar assim mesmo, vai. Aí. Beleza. Então vamos ver o que precisa aqui pra fazer nosso arco aqui. Como eu disse, essa série aqui não vamos ficar tão focado nos detalhes. Na série passada já fizemos isso. Pra quem não sabe, aí tem o Zero Tech lá de Iceland. A gente foi bem focado no desenvolvimento total mesmo. A gente foi bem devagar mostrando todos os detalhes de como funciona Ark Survival. Essa série aqui no mais direto ao ponto, né? Vamos mostrar já uma evolução mais... Mais focada aí numa gameplay normal, vamos dizer assim, né? Tipo, sem tanto detalhe. Por exemplo, lá a gente pegou todos os bichos de Keeble. Tudo certinho, né? Aqui, lógico que vamos fazer uma coisa mais assim, só que não tão profundo, né? Tô tentando, vai ficar difícil, tá? Então. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá fazendo nosso arco. Agora as flechas. Eu já tenho algumas flechinhas também, porque o Karno também me derrubou, né? Beleza aqui. Vamos ver aqui, a gente vai precisar pra flecha? Fazer mais, né? Ó, fibra a gente não tem. Vamos pegar fibra, palha e silex. Opa! Ó, mania do Karno. Tô apertando o X aqui pra desequipar a arma. Mas aqui é o quê? Ó, já tá vindo bastante arcoberto também, galera. A gente vai precisar fazer nossas flechinhas, né? Aí com a flecha a gente vai conseguir já um pouquinho de carne. Pra botar pra estragar. E aí fazer uns narcóticos já. Bom pro narcótico, já vai ajudar bastante a gente aí. Isso vai ajudar bastante. Com a carne também vai dar pra pegar um pouco de couro, galera. Uma coisa que eu aconselho pra vocês, como esse mapa também tem raptor, é bom fazer a bolhadeira. Cara, a bolhadeira é muito útil no começo. Sério, tipo, é muito útil no começo. Dá uma dica aí, velho. Faz bolhadeira pra quem tá começando aí. Porque o negócio é... é bom. Peguei bastante fibra aqui já. Beleza, vamos ver aqui. Tá vendo? Uma presa de couro. Altitude, né? Que é bem quente. O personagem tá ficando com fome também. Vamos ver aqui, ó. Tem major berry. Tapei a major berry já. Acabei de consumi-la. Tá vendo? Nosso arco aqui. Tem um dodôzinho aqui na frente. Beleza. Aí, dodô, você vai ser minha vítima. Preciso de carne, né? Pode dar um pouquinho de couro já pra gente. Com couro a gente já consegue. Paga a vida num rolezinho ali de rato. Claro, pra melhorar um pouquinho a FPS, como eu disse no outro vídeo, eu baixei um pouco a distância e generalização. Então, vocês veem que umas pedras aí tão aparecendo do lado. Que foi minha... Do jeito que eu dei aqui. Pegar o Silicis aqui também. Tipo, a Behation é um mapa meio hard, né? Só que tem coisas também nele que é muito boa. Por exemplo, essas pedras aqui... Elas fornecem muito mais recursos do que no The Island. Vocês podem ter certeza que essas pedras aqui... Tipo, a quantidade de pedra que ela vai dar é bem maior do que a The Island. Vai botar palha, eu acho. Ele fica de noite no Behation, eu nem lembro disso. Ué! Ele fica tipo, ali, 90% dia e 10% noite. É meio esquisito isso aqui. Tipo, não é dia ou noite. É porcentagem, né? É loucura. Na verdade, né? Quando tá a Dino no Behation, lá naquela parte que farma, lá fica queimando. Nossa! Olha que legal. O quê? O insetinho aqui é do evento, galera. Tipo, o evento já acabou, só que... Os bichos que não morreram... É, eles não spawnam, mas os que não morreram vão continuar até alguma coisa acontecer com eles. E ó, ele nasceu vermelho por causa do evento do Halloween. Aquele vagalume? É. Muito legal. Não, olha, peraí que eu não vou dar um vermelho. Tipo, ficou um vermelho bonito. É, não dá pra domar ele. Ficou um vermelho bonito. Nossa, tô com muita flash já. Então, tenta manter o bichinho, né? Já que não respawna. Esse aí, pelo menos, não vão formar a cheetinha dele. Acabei de matar dois campeões com o meu rato. O cheetinho veio... Pegar água, água, água. Uma coisa legal também no B-Hate, né, galera? Os bichos de noite, olha como fica legal. Eles brilham muito, cara. Então, é até bacana aqui não usar o gama, né? Além que eu acho que eu tô de gama. Mas, de qualquer forma... Deixa eu ver se eu tô de gama, galera. Não sei. Acho que eu tava. Vocês conseguem ver como brilha pra caramba? Muito bacana. Beleza. Tá, tem bastante flash já. Acho que já dá pra ir atrás. De... De carninha, né? Tá, não vou brigar com esse bicho aqui, porque... Acabam as flash e não vou pegar carne. Olha isso aqui, galera. Bicho iluminando aqui. Tipo, esse aqui é o B-Dog pra iluminar também, né? Oh! Tatozinho iluminado aqui. Tem que carma, né? Aí, galera. Se não quiser usar a gama... Olha que bacana. Nossa, o Dog lanterna. Nossa, é diferente, né? Tá muito diferente. Nossa, eu sei que tem piranha. Tem que tomar cuidado. Ah! Esse dia eu fui atacado. E aqui tem mais. Aqui tem um lugar que dá pra passar sem... Sem ficar submersa. Vou fazer uma ponta aqui. É, só saber pra onde passar, na verdade. Ah, mas fica bonitinho, né? É, também. Beleza, galera. Então eu vou ir pra esse lado aqui. Nossa, o P aqui de novo. Calma aí. Nem percebi. Eu tô fazendo narcótica. Você tá ganhando XP a roda. É isso. Quando eu tô perto, né? Essa eu acho que não vou pegar, não. Deixa eu vir pra cá. Eu sei que tem um metalzinho por aqui também. Vamos fazer a bolhadeira. Calma aí. A bolhadeira eu deixei aqui no esquema. Bolhadeira. O que eu preciso aqui? Ah, eu fiz? Eu fiz. Ah, fiz sim, ó. Bolhadeira, meu. Se vir Raptor, é isso aqui, ó. É ela que vai me salvar. Beleza, então. Cadê o metal que tem por aqui? Nossa, é muito show, velho. Olha isso aqui, galera. Nem vou usar o gama porque dá pra ver os bichinhos. É muito legal. Eu acho que é em cima que eu fico o metalzinho. Vou pegar um pouco e depois já vou fazer também as ferramentas, né? Você precisa de metal, Valter? Aqui na lateral tem. Você quer mostrar pra galera até onde fica o metal aqui? Esse lugar aqui, galera... Não, mas aqui na lateral é o que o farm. Ah, sim. Tem aquele metalzinho ali, né? Ah, sim. Que verdade. Eu vim farmar aqui, ó. É porque aqui tem a pedra... Aquela mais rica em metal, né? Aí, galera. É. Não tava em nada. Porque a picaria é de pedra, né? A farmar com picaria é de pedra é assim mesmo. Olha o tanto de pedra que vem, né? Metal bem pouco. Mas essa quantidade aqui que eu peguei já dá pra fazer as ferramentas. Uma forma inteira... E aí eu jogo a pedra fora porque senão eu não vou conseguir andar, não. Tem muita pedra, cara. Tipo, que vem com a picareta de pedra. Caraca! Ela tem bastante metal mesmo. Olha isso, velho. Não quebra. O que é isso, velho? Eu coloquei os rauks gravando essa série e farmando a mesma pedra e ela nunca mais ainda. Caraca! Que foda aqui. Que isso, velho. Vamos dar tudo. Só que isso aqui nem tem como pegar ele, porque mesmo se ele for baixo, ele vai virar bolinha e nunca vou conseguir finalizar ele. Será que tem outro grêmio? Vai baixo. É 25. Acho que eu vou tentar, hein, galera. Vou botar a luguinha. Desculpa, mas perdi a sua cara, hein? Eita! Nossa, parecia que ela já estava um pouquinho sangrando quando eu comecei a brigar com ela. Vou botar a luguinha. Nossa, ela tem 25, mas olha o tanto de flechada. Nossa, aprendeu ali. Sorte. Olha, bastante cor, hein, galera. Queratina está aí para a gente. Aí, já pegamos aqui uma boa quantidade de carne. Para quem não sabe também, você não precisa já deixar a carne toda splitada. A coisa de splitar é separar ela toda no momento que você já pega ela, né? Você pode manter a carne no pack para depois dividir ela. Deixa eu explicar melhor aqui. Por exemplo, essa carne aqui, ó. Ela já está quase estragando, né? Eu posso fazer só aqui já. E aí vai ficar a pilha inteira com a mesma quantidade que tinha quando ela tinha 20. Eu não estou falando para você se fazer isso, tipo, esperar a carne ficar quase estragada para fazer isso, tipo, o pack de 20. Mas imagina que você está ali farmando com algum bicho e de repente você abre o inventário do seu bicho e tem um pack de 20 ali quase estragando já. Tipo, nossa, esse aqui está quase estragando. Você explita ele porque tudo que você explitar vai vir com essa quantidade. Agora, se ela estiver no finalzinho e estragar um, o pack maior renova. Então, é tipo, caso só se você estiver farmando com o seu bicho ali e você perceber que tem um pack quase estragando e você está precisando aí de narcótico. É uma boa, entendeu? Por aqui não, por aqui não, por aqui não, por aqui não. Por aqui não, por aqui não. É isso aqui que eu estou falando, galera. Você não atravessou o lugar certo. Onde era aquele lugar certo? Não sei, está escuro. Nossa, ela vem que nem doida, cara. Calma aí, acho que é mais um pouco mais para o lado, né? Era aqui que eu atravessei? É aqui que eu atravessei. Sai, piranha. Eu preciso fazer o encanamento para mim de casa, mãe. Eita. Não, não me ataca aqui não. Hã? Não, eu estou brincando com as piranhas aqui. Acho que eu peguei o caminho errado. Nossa, tomara que nenhuma... Ah, eles spawnam aqui também, cara. Para, para, para. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Quase, hein, galera. Eu não vou enxergar ela direito por causa das correntes do rio. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Ali parece ser raso, então talvez eu dê um pulo até aqui. É, deu certo. Tá, deve ser concluída aqui. Estamos vivos ainda. Vamos perder o boobie dog, né? Se acontece alguma coisa ali. Tá vendo, galera? A carne inteira já está quase estragando, porque eu coloquei aquele pack de 20. E aí você vai expletar tudo de uma vez e dá aquele slot... É, o limite de slot, né? Fica aquele negocinho preto. É uma coisa muito legal de acontecer. Então, beleza. Então, é isso aí. Já pegamos aqui nosso arco. Conseguimos aqui um pouco de carne e metal também. No próximo capítulo eu já consigo ir trazendo umas ferramentinhas para a gente. Vamos pegar uma forja aqui emprestada. Para a gente já conseguir farmar melhor e também fazer flecha de narcótico aí com essas carnes que vão estragar. Para a gente domar já nosso primeiro bichinho. Talvez um trike ou alguma coisinha aí para ajudar a gente na nossa jornada. Então é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tem uma passadinha aqui no canal da Gabi. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!